A Basílica de São Pedro, neste dia 6 de outubro, começou o sino do Amazônico. Nessa ocasião, o Papa Francisco fez um chamado ao impulso missionário. Pediu que a Igreja não se deixe levar pela covardia, timidez ou temor. Animou a oração a servir com sabedoria, sabendo discernir e ser sensível à novidade do Espírito. O sínodo é uma oportunidade histórica para abrir novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Da Canoa Amazônica em Roma, seguiremos informando para você dia a dia desde este clique amazônico.